Sabe meus amigos, eu nunca gostei, nunca gosto de dizer a palavra a Deus, eu gosto de dizer sempre até logo. E é por isso que hoje, que agora, neste dia 4 de julho de 1992, eu estou dizendo até logo. Eu estarei, se Deus permitir, de volta com vocês no dia 6, 7, 8 de outubro, logo após o período eleitoral. De atemão eu quero agradecer ao diretor-presidente da Fundação, Nossa Senhora da Guia, o Bispo de Ocesano, Dom Gerardo de Andrade Ponte, pela maneira gentil e compreensiva pela qual me concedeu a licença para que eu me afastasse durante o período de 3 meses, para que submetesse o meu nome a uma consulta popular que será realizada neste período. Eu estarei disputando uma cadeira na Casa Juvenal Lúcio de Sousa, como vereador da cidade de Patos. Quero agradecer a Iracema Batista, a gerente da nossa emissora, que também, pela sua maneira gentil, que soube compreender esse meu instante de responsabilidade para com os meus ouvintes e para com todos vocês. Aos meus colegas de rádio, a todos vocês que trabalharam diariamente aqui comigo no programa Sônia da Cidade. Ao Tony Vera, ao Tony Silva, ao Pedro Palito, a Ayrton Alves, ao Ribamar, a Jacilene, Socorro Medeiros, a Sandra, ao Roberto Jabiraca, ao José Maria, ao José Augusto Longo, ao José Augusto Nóbrega, ao Edilson Franco, também ao Rogério Dantas, enfim, para todos que me ajudaram nessa batalha de dia a dia. Eu espero que vocês me compreendam. Eu espero que vocês saibam por que eu estou deixando o rádio hoje. Hoje, eu estou deixando o rádio por um período de três meses. Eu não estou deixando o rádio em definitivo. Eu apenas estou me afastando por um período de três meses, por uma imposição da justiça eleitoral. E, com certeza, se Deus quiser, e se vocês quiserem, eu estarei de volta no mês de outubro ainda deste ano. Eu agradeço a compreensão, o carinho, o amor e a ternura que vocês tiveram comigo. Especialmente os meus colegas de rádio, a direção principal da emissora, que também me deu aquela força, aquele apoio e incentivo. Então, muito obrigado a todos vocês que, com carinho, me ajudam nesse dia a dia, dessa labuta que eu enfrento aos trancos e barrancos, mas, com certeza, serei vencedor ao seu lado. Muito obrigado. A partir da próxima segunda-feira, você terá um encontro com o Célio Martinez, no programa Sul da Cidade, a partir das 12 horas e 45 minutos. Vocês me ouvirão no Guia Eleitoral, muito em breve. Muito obrigado. Um beijo sensual na ponta do nariz. Paulinho Porto, com saudade, parte por hoje, mas em outubro estarei de volta. Um beijão pra você. São três horas e trinta e três minutos, você comigo e eu com você, na segunda parte do programa Sul da Cidade. Um abraço bem apertadinho pra você, menina, e um beijo gostoso, um big beijo na ponta do nariz, né? Um abraço para o Tony, para os rapazes, e o aperto de mão também, né? O big beijo do Paulinho Porto, para as meninas. Somente agora que eu estou sabendo, né, que o nosso companheiro de trabalho, José Augusto, está aniversariando. Ele deixou pra última parte do programa, né, Tony? Porque não quer pagar aquela cerveja pra gente, não quer fazer um aniversário com a gente, né? Ô, Zezinho, que isso, rapaz? Feliz aniversário pra você, de nós que fazemos o show da cidade, de nós que fazemos a espinhada, tá bom? Feliz aniversário de verdade, um abraço da sua esposa e da sua filha, que está aí ligadinha com o nosso show de comunicação. E aqui na segunda parte do programa, eu vou trazer as cartas das nossas ouvintes. Ivonete Maria dos Santos, lá do sítio Pinhões de Livramento, escreve para o nosso programa pela terceira vez, e pede música de Wilson e Soraya, para os pais Alice e Nelson, para os Manos, Ivonaldo e Vanilson, Iranildo e Valdo Iraneide, e também pra toda a família que está ligada com o nosso programa. Estão aí curtindo o nosso show da cidade, oferecendo a nós da rádio. Vai também para o Leudo, né? Não, o Leudo está ficando famoso, viu, Toniveira? Essa garota, realmente, está aí com a corda toda. A outra carta de Maria de Souza, lá de Livramento, está aí escrevendo. Ela diz que é pela primeira vez que participa, dedica a música a Inês, a Inácio, que são os pais, e aos Manos. Ivone, Ivandro e Ivan, também para os amigos que estão ligados com o nosso programa. Ofereço também aí para o Pedro Palito, o Antônio Vieira, a Duca e Zé Carlos, o Ribamar e o Leudo. Ó, tá aí, tá aí, Toniveira, tá? Tá fechando mesmo, né? A região do Livramento, ele está comandando, e é porque ele tem família por lá também, ele diz que ia morar em Livramento. Será que vai se encontrar com essas garotas por lá? Agora eu vou trazer Te Amo Muito Mais Do Que Preciso, o Wilson e Soraya Cantão. Apresentação Paulo Porto É, ouvindo atenção, ouvindo sucesso com você no programa Show da Cidade, às duas e trinta, tem a história que a vida escreveu pra você. Não perca este grande relato de mais uma história. Se você não acredita, o mais importante é o verdadeiro amor, esse amor que a gente vive, essa paixão louca e alucinada que você tem, que você sente por alguém. Quem canta agora é o... Giovanni Júnior pra você. O mais importante é o verdadeiro amor. E o telefone toca! 4, 2, 1, 3, 7, 9, 1. Ligue! No telefone, mais um ouvinte comunicando comigo. Boa tarde. Boa tarde. De Norá. Tudo bem, Dina? Tudo bem, pô. Como é que está o bairro do Joa Doce? Tá massa. Tá massa? Oi. Massa boa ou massa ruim? Massa boa. Ah, isso aí tá certo. Dina, o que quer ouvir com a música no programa? É a música de Banda Beijo, a nova. É? Você gosta da Banda Beijo? Adoro. Você gosta do Beijo da Banda ou da Banda do Beijo? Rolf Paulo. Hein? Hein, Dina? Oi. Você quer mandar a música pra quem? Rolf Paulo, vou dedicar pra neta, pra Neide, pra meu tio, que chegou. Como é que é o nome dele? Chico Regis. Ah, meu amigo Chico Regis. Um abração pra ele aí, ligado com a gente. Pra minha mãe, pra meu pai, pra minhas colegas aqui do Joa Doce e pra turma oitava C, do Alzeny Lacerda. Do Alzeny Lacerda. Tudo bem de não orar um super big beijo pra você, tá bom? Tá bom, Paulo. Um abração e fica com a gente. 2 e 24. 3 e 4. 3 e 4.